E aí E aí E aí E aí E aí E aí Você viu amor macaquinho Olha ele ali Olha ele fofinho Ele é fofinho amor Olha o outro ali Olha o outro ali Olha o outro ali Ele tá no outro lado Olha ele ali Ele tá no aqui Cadê? Ele veio pra esse lado Os dois amor Ele tá se escondendo da gente amor Olha ele ficou na comida dele Eu achei ele Olha Agora é dois macacos É dois macacos Um lá em cima Lá em cima Ele tá Ele é grande Olha ele ali Olha ele ali Olha ele ali Olha ele ali Uou Agora o outro tá lá Agora ele é rapaz Se esconder né Uai Ô filhinho Você tá vendo o macaquinho meu amor Olha Um macaco Olha Olha O outro O outro pulou O outro macaco pulou Uou É o outro Ele pulou Ele pode pulou Você viu amor que o macaquinho pulou? Sim De uma árvore pra outra foi? Sim Ele pula É igual no filme É igual no filme mãe Sim É um macabinho É muitos macaquinhos que tem aqui né amor Bora É um macaco É um macaco Não sei você Eu não vi mamãe Vamos Vamos ver Vamos ver os outros macacos amor Vamos Tá vamos Vamos A É É маленьttão É Amém Tem